Música Bom dia Margarida, você veio abrir pra mim? Muito obrigado, bom dia, tá com a mão suja né? Tempinho bom pra plantar hoje né? Bom dia Margarida, o que você tá plantando aí hoje? Estou plantando couve-flor, é bom né, couve-flor é de inverno né? É Margarida, essa terra aí você já preparou com o que? Aqui tem o calcário e o esterco, só que o calcário você já colocou faz uns dias né? É, o calcário já foi uma semana. Não pode colocar e já usar né? Não, tem que esperar uma semana. Tem que esperar uma semana, legal. Nossa, mas tá quase no esterco puro hein? Se não apanhar bastante esterco não sai né? É. E aqui você tava me falando que era um pasto né, de braquiária? Aqui era. E deu o que fazer pra vocês limpar aqui então? Muito trabalho. Vocês tiraram na enxada? Como que foi? Aí foi roçado, aí depois foi arado, aí depois veio na enxada né? Pra agradear né? Tá, mas aí depois vocês tiveram que sair catando as raízes de braquiária. É, a gente teve que sair catando. Porque ela fica ainda né? Algum lugar ainda vai brotar né? A gente viu, tá apodrecendo a beira ali pra fazer esterco ali ó. Ah, naquelas leiras ali que vocês fizeram. É, a gente montou, fiz um monte ali, fiz um monte, plantei batata doce lá. Ah, plantou no canto ali. É, tá tudo por baixo ali os braquiários. E a vez ele ainda brota né, um ou outro? Às vezes brota, o que tiver com terra brota tudo. O que tiver com terra brota né. Esse branco que tá aqui é o resto do calcário ou não? Será que é isso? É, porque a gente coloca ele e depois que vem o esterco. Primeiro é o calcário? É, primeiro é o calcário. Aham. Aí esse aí eu coloquei segunda-feira. Aham. Aí agora eu vou vim com esterco e só plantar. E esse esterco você arruma onde? Lá no seu João Luiz. Tem que comprar né? Esse um nós não estamos comprando porque é do dono da terra aqui. Ah, ele tá dando. Tá, e a gente só paga o carrito pra trazer. Como é que é o nome dele? Luísio? É, seu João Luiz. Seu João Luiz, é. Ah, que bom então. É que ele tem gado lá. Eu sei onde que é, eu já filmei ele, seu João Luiz já. Então aí ele dá o esterco, aí nós vamos lá junto e paga o carrito pra trazer. É, porque se tiver que pagar o esterco pra tudo isso aqui, não era pouco não. Não era, aí pode desistir. É, só pra trazer o esterco de lá, tem gente que compra 150 pra trazer. Aham, mas aí traz o que, uns 20 sacos de uma vez? Ah, traz uns 40 sacos. 40 sacos, numa carretinha? É, agora a gente tá arrumando caminhão. Caminhão? É. Nossa, a Margarida virando empresária. Foi aí. Segunda-feira veio uns 50 sacos lá que você viu, foi virado ali. Aham, vou filmar lá depois. O carro pequeno não dá, não cabe, né? É, mas que legal então. Mas você tá pegando sozinha aqui, Margarida, não? É, eu sou o Tarcísio. Seu Tarcísio. Essa parte de baixo aqui é eu que vou cuidar e esse de cima aí é dele. Ah, vocês dividiram. É, nós dividimos. Uhum. Cada um faz o seu agora. É, cada um faz. Mas aí você vende pra ele também, né? Pra ele, ele planta, eu vendo. Você vende lá na pracinha? Isso. Ô Margarida, quanto tempo você tá mexendo com horta? Desde que eu, né, sei. Ah, desde que você conhece por gente? É, eu só não plantava sem pra vender na praça, né? Sim. As pessoas iam na horta, comprava na horta, mas eu sempre gostei de mexer com essas coisas. Tá certo. Mas quando você começou a vender, faz quantos anos? Mas aí tá fazendo acho que uns dois anos e pouco. Dois anos e pouco. É. E tá dando certo. Tá. Mas mais ou menos, quanto que é da sua renda a coisa da horta? É metade? É um terço? Não. É a maior parte? É metade. Mais ou menos a metade? Mais ou menos a metade. Mais ou menos a metade. O resto é artesanato e... Artesanato e eu trabalho também fora, né? Ah, você trabalha fora? Trabalho. Você faz o que mesmo? Negócio de horta, quintal. Ah, você limpa a horta dos outros? Ah, tá. Capina, horta, roça. É. Sabe aquelas colheres? Não é creme normal. E quando não tinha esses creme aí, você usava o que? Ou não usava nada? Usava nada. Nada, né? É isso aí. Mão é pra usar mesmo. É. E pô, aqui a terra tá macia, né? Ah, é. A terra tá macia aqui, é verdade. Quando a terra é dura aí, tem que ter menos ferramentas. É, porque você não é filho de tatu, né? É, e vai regressar a mão tudo. Legal. Agora faz umas covinhas, né? Ah, você faz as covinhas antes. Ah, bom. Enfiar a mão aqui pra fazer a cova aí não dá não. Ah, mas esse esterco já tava misturado ou não tava? Esse aqui já. Você já tinha misturado ele? Já, agora só tô acertando pra pôr as mudas. Gente, mas sua terra tá preta de esterco, viu? Aí o cavoco me explica a terra. Ah, depois que você vai com a mão? É, depois que eu vou com a mão do plantar. Ah, agora entendi. O senhor achou que eu fazia cova com a mão? Eu achei que você tava fazendo a cova com a mão. Não. E depois aí eu jogo o esterco com a mão lá dentro, né? Tá certo. Ah, daí você joga o esterco que tá por cima lá pra baixo. Aí você coloca a muda. Ah, agora entendi seu sistema. Nossa, Margarida, mas essa inchada aí dá dois da Margarida, né? Olha o tamanho da inchada, gente. A inchada é maior que o trabalhador. É maior que o trabalhador, mas é mesmo, né? Olha lá. Se botar ela do seu lado, ela é maior. Vamos ver. Olha lá, bota lá. Olha lá. Eu não tenho uma inchada desse tamanho, a minha é metade dessa. A minha é menor, o cabo dela só que quebrou. Então você pegou essa aí. Eu peguei essa. Ô Margarida, você compra a muda? Por quê? Porque a muda que a gente faz demora muito pra sair. Demora mais pra sair, né? E é mais prático então você comprar, assim. É. A gente faz muda também, aqui os da frente. É, você falou que faz, é. Mas a gente sameia pra sair e compra toda semente. É, tem que cuidar demais, né? Então já compensa comprar, sim. Aí a gente compra um pouco e faz um pouco, né? Porque senão a gente fica sem as verduras. Escuta, essa aí você pagou quanto mais ou menos? Essa aqui é 15 centavos cada muda. 15 centavos, tá o preço bom, né? É. O alface, agora esses outros é 30. Ah, esses outros é 30. O alface que é 15. O alface é 15, o repolho... Eu já tava achando barato isso aí já. Couve-flor é 30. Uhum. E como é que você faz pra regar isso aqui? Eu tô vendo que você tem água ali, né? Aí tá colocado no... No irrigador? É, eu ligo o irrigador... Aí daí você vai mudando o bambu. Aí vai mudando. É, porque pra regar tudo, você ficar aqui regando é complicado, né? Mas veio tem que ficar, né? Porque tem que ficar mudando, né? É. Mas dá pra você largar e fazer outra coisa enquanto tá regando, né? Aí enquanto tá regando vai trabalhando, né? Ô Margarida, eu queria falar pro povo que você não usa... Você não gosta de usar veneno, né? É, tipo... Usa veneno não. Nenhum remédio? Não. Mas desde os começos você fazia assim? Desde os começos. Mas por que que você... Como você sabia que isso aí não era bom? É que antes a gente... A gente nem conhecia esses negócios, esses venenos, sabe? E adubo, essas coisas... Ahn. E a gente cresceu na roça, né? E aí a gente... O esterco nós usávamos e aí era esterco de gado e de mato podre. Uhum. Põe o mato pra... Pra protrecer. E sabia que é melhor que o esterco. É melhor que o esterco. Se você apanhar o... Se você deixar ele ficar o tempo certo, né? É. É melhor que o esterco. Mas vocês não botavam a cinza também antes? Cinza colocava também. Colocava também, né? Fica uma terra boa mesmo. Fica. E a cinza é bom que não junta pulgão, né? É. Aqui tem bastante serviço, Fico. Eu sei que tem. Nossa. Aqui não cabe o serviço, né? Aí pra baixo ali nós vamos... Acabou o carro, arrumar tudo pra perguntar... Mãe Jó, que me ama. Ah, é? Então, Margarida, eu tava perguntando pra você, né? De primeiro vocês não usavam essas coisas porque não tinha, não precisava, né? Uhum. Mas e agora? Você não usa porque agora tá fácil de comprar esses produtos, né? Tá fácil, mas aí faz mal, né? Mas e como você ficou sabendo que faz mal? Isso que eu quero entender. Isso aí é porque nós já começou a ser televisão, começou a falar. Aham. Sempre tá falando. Então é na televisão que você aprendeu. É. E os freguês seu também aqui, parece que eles pedem isso, né? Pede. Eles pedem sem produtos, sem remédio. É. E você vende mais ou menos no preço do supermercado? Você vende mais caro? Como que é? Ah, eu sempre procuro vender mais barato, né? Eu vou lá no mercado, olho pra ver. Você olha o preço lá e faz um pouquinho mais barato pra atrair o cliente. É. Legal. Agora aqui vai repolho. Mais repolho? Você não gosta de misturar um com o outro assim no mesmo canteiro, não? Tem gente que gosta de fazer isso, né? Ah, eu gosto de apanhar separado. Às vezes mistura que a gente se perde, que é tudo igual, né? Se perde. Não, mas assim... O que você vê, ó, repolho não é muito diferente do outro. Eu entendi, mas o que eu tô falando pra você é o seguinte, por exemplo, se você plantar uma rúcula aqui no meio, ela sai antes do repolho. E aí você colhe ela ou alface, né? E aí você planta no mesmo espaço, por exemplo, nesse espaço aqui, nesse meio. Dá pra plantar, né? É, então aí... Um abafa o outro. Um abafa o outro. Eu planto misturado, com a zina na horta lá de baixo. Lá você planta misturado? Lá não tem espaço. Ah, tá. Agora aqui eu vou tentar plantar cada um no seu cantinho. Ah, tá certo. Lá você já planta bagunçado porque não tem espaço, né? É, lá mistura tudo, não tem espaço pra plantar lá. Aham. Mas você já experimentou plantar com aqueles adubos, NPK, essas outras coisas ou não? Não. Nunca os fez... Nem pra plantar abóbora, feijão, milho, nada? O milho eu já plantei com adubo. E aí, você viu diferença ou não? Eu vi diferença que eu acho que eu não soube plantar direito, nem nasceu. Queimou tudo. Queimou tudo. Você botou demais, de certo, né? Eu não coloquei muito, só que eu acho que tem que misturar. Não sei como é que funciona. Eu acho que não pode ficar a semente junto do adubo, porque senão o adubo queima. Eu só sei que eu fiz as covas, coloquei o adubo e coloquei o milho. Junto, né? É. Tem que botar um pouco de terra, assim, pra não ficar encostado. Aí passou a usina, não nasceu nada pela veta, tudo cozinhou. Cozinha mesmo, é. Mas então você deu sorte, Margarida. Porque daí deu errado, aí você nunca mais fez, né? É, eu não quis mais não. E eu colocar o esteco, colocar uma folhinha de mato seco. Ah, é falar em mato seco, você faz cobertura? Faz, né? Ali, você tá cobrindo com feijão, né? Aham. Com a paia do feijão. Ali embaixo, eu cobrir com o pé de feijão. Aonde? Lá, lá na coxa. Ah, é. E aquelas paia lá, vamos colocar aqui. Legal. Dá pra aproveitar tudo, não precisa jogar nada fora. Não, tá louco, isso aí é ouro, né? É. Matéria orgânica, não pode jogar fora, não. Margarida, como é que você faz? Você paga aqui o arrendo? Não, rapaz, deu pra nós plantar aqui, pra nós cuidar dos pés de fruta dele. Ah, porque ele tem uns pés de fruta. É. Tem uma plantinha aqui, tem um... Lá no fundo lá tem pé de... Tem uns pés de pé de tringar. Aham. É, eu vi do outro lado, dá pra ver que tem uma... É. Mas aí manter o terreno limpo também, né? É. Porque a bem dizer aqui já é quase cidade, né? Então se deixar formar mato aqui, os vizinhos vão reclamar, né? Aí reclamam, né? Nossa, que cara legal. É o seu Aloysio mesmo? É o filho dele. É o filho dele? Nossa, parabéns pra ele que deu essa terra pra vocês usar, viu? Aí o filho deu a terra, o pai deu aos tercos. Nossa, que legal. E vocês dão umas verduras pra eles, né? É, nós damos verduras pra eles. Isso aí é de lei, né? É. É. Nossa, olha só. Então tem tanta gente procurando... É... Coisa pra fazer, né? Olha aqui, vocês arrumaram o esterco de graça, terra de graça. É? E tá trabalhando e tá tirando dinheiro das coisas, ó. Uma pessoa que tiver vontade, né? Só que não é só vontade, né? Tem que ter... Coragem também, né? Se não tiver coragem de pôr a mão na terra, não sai nada. Tem que fazer igual a Margarine, não usa luva. Bota a mão na terra mesmo. Eu sou feliz assim. É isso aí. Graças a Deus. Ô Margarine, o filho seu não gosta de ajudar com essas coisas, não? Ou de vez em quando ele dá uma mão? De vez em quando ele dá uma mão, mas não gosta muito de... Não, né? Qual que é? Qual que é? O que que ele gosta? Ele gosta do negócio dele? É o negócio de oficina. Ah, de carro, oficina, moto. Isso aí você chamar, ele vai na hora, pô. Vai na hora. Se o senhor falar, ah, meu carro aconteceu alguma coisa ali, ele vai correndo na hora, mas é pro negócio de... Negói de botar a mão na terra, não. O filho mais velho meu gosta. Ele gosta? Ele até tá fazendo um ordinho pro ele lá, lá perto da casa, lá. Aham. Eu convidei ele pra vir, mas ele tá olhando o filho dele, não deu. Ah, era pra ele vir hoje? É. Ah, é. Daí ele aparecia também na entrevista, né? Ele que ajudou, eu vou buscar isso aqui. Ah, ele ajudou. Ajudou. No enxadão. No enxadão. Ah. Não, mas se ele tiver aí depois na hora do almoço de tarde, eu filmo ele também. Conversar. Mas eu acho que ele não vai vir não hoje. Porque hoje eu só vou plantar as mudinhas. Hoje é só plantar. É. Eu não vou... O Margarito, você tá com uma planta que não é muito comum eu ver por aqui. Isso aqui, conta pra nós o que que é essa planta aqui. Isso aí é ervilha. Ervilha? Aquela que come com a vagem também? É. Não, é a vagem mesmo. É a vagem que come. Não tem não, a vagem ainda. Ah, pior que não tem. Tá dando flor ainda, né? Tá dando flor ainda, né? E como é que você chama essa ervilha? Eu conheço a ervilha. 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 Torta é aquela que dá cipó, né? Então, eu já comprei isso aí como sendo ervilha torta já. Essa é uma aqui? É. Mas o povo dá vários nomes mesmo. Normal. Essa é uma aqui, ela não tá com flor indo lá da horta. Eu tenho bastante vagem. Ah, lá na sua horta? É. Então, isso que eu te perguntava, você vai almoçar na sua casa? Vou. Então, eu queria ir na sua casa porque eu quero mostrar uma planta, umas plantas diferentes que você tem lá, depois a gente vai lá e você mostra lá. Qual que é a próxima planta agora? Acho que é a rúcula. Rúcula. Isso aí é picadeira, né, esse barulho? É. Tô picando com o capim pra dar pras boi. Tomar de boi dá esterco pra nós. É. Vai picando aí, vai digerindo, porque depois volta bem pra cá, né? Nossa, mas deixa eu ver que o gado serve pra todo, né? É. Serve da leite, da carne, da couro e o esterco. Aproveita tudo. Esse aqui você dá pra plantar mais perto, né? Ah, esse dá, né? Então, aí uma enxadinha menor era melhor, né? É, me trouxe. Tô até perdido na outra horta a enxadinha. Mas não arruma o jeito aqui, ó. Ah, você faz com o pau, ó. Eu já vi gente fazer assim mesmo. Não dá jeito só pra morte, ó, Chico. Não é? A morte chega, vai embora, mas o resto vai dar jeito. O resto é só usar a inteligência que sai. Vai que beleza esse esterquinho, né? Nossa, aí eu tô olhando esse esterco aí, tô pensando... Se tivesse na minha horta isso aí, eu tava bem, viu? Minha horta tá triste, Margarida, eu vou ter que comprar calcário mesmo pra colocar, porque... As coisas que eu plantei faz um mês, tá amarelo lá e não vai pra frente. Mas sabe que não é o esterco verde que o senhor colocou? Então, mas é a terra que tá ruim também, porque é terra de barranco, sabe? É uma terra de baixo que é cheia de pedra, muito ruim mesmo. E é o esterco verde também, lógico. É, o esterco verde é a terra, né? É. Mas coloca o calcário... Eu vou botar o calcário e vou misturar direitinho que eu acho que melhora. Aí o esterco já vai tá curtido, né? É que o calcário ele mata os bichinhos. Mata um pouco os bichinhos, né? Eu ali eu não ia colocar, só que eu tava cavocando ali pra ser uns cupimzão ali. Ah. Cupim corta tudo, né? Ah, mas você cortou, você botou o calcário por causa do cupim então? Coloquei também por causa dele também. E ele desaparece? Desaparece. Tem outra coisa também que é bom pro cupim é... Bom pra acabar com ele, né? Ah, ele não acaba, ele muda de lugar, ele não morre não. Aham. Ah, ele sai da terra? É, aonde o senhor coloca ele sai, é... Ai, mas eu tô cego não, me chamo que o negócio lá é... Mas é um produto assim? Não, é... É cal, sabe? Cal de pinta-casa. Ah, sei. Tem branco. Cal virgem. Aquilo lá se o senhor colocar, aonde o senhor coloca ele some, vai pra outra parte. Entendi. Ah, que legal. Na outra horta, lá tem muito cupim. Aham. E você se usava bastante calcário? Ah... Eu tava sem o calcário, eu coloquei o... O cal. O cal. Deu certo? Deu. Ele mudou de lugar, não tá picando as minhas plantas, não. Eu plantei cebola, tá dentro do vaso, ele entrou no vaso e corta tudo a raiz da planta. O quê? Ele entrou no vaso? Entrou. O cupim foi no vaso? É? Nossa, eu sabia que cupim era assim, não. É porque eu plantei no vaso, mas eu deixei no chão, não ponhei ele em cima de nada, ele entrou. Ah, você deixou no chão, tá certo. Aí eu fui ver, tava tudo cortado a cebola, virei o vaso, tava cheio de cupim dentro. Ó, Margarida, me fala uma coisa, tô vendo que você tá plantando várias mudinhas de rúcula junto, né, que não vem uma só, né, por cada pedacinho vem várias. Você corta a rúcula uma vez ou você já tira com a raiz e já vende com a raiz? Como é que você faz? Com a raiz. Com a raiz, né? Porque ela atura mais, né? Tem lugar também aqui pra separar ela se quiser, ó. Se quiser dá, né? Pior. Mas ela sofre um pouquinho, né? Só que ela sente um pouco, né? Sente um pouco, é. Mas então você vende com a raiz mesmo. Com a raiz. Tem alguma coisa que você deixa na terra? Bom, azedinha dá pra deixar, né? Azedinha eu deixo. Que mais que você deixa na terra a raiz? Azedinha, cebola. Cebola? Cebolinha? É. Ah, eu não gosto de comprar cebolinha sem raiz, porque tem que usar logo, né? É, as turmas gostam com raiz, né? Lógico, é. Só que a gente planta pouco, né? E se coisar com a raiz... Aí não vence, né? Que eu não compro muda de cebolinha. É sempre sua mesmo, né? Aqui, deixa eu ver, já trouxe ela da horta. É, eu vi que você trouxe, é. Aí aqui eu corto ela aqui, tiro a raiz, né? Aham. Mas a pessoa sempre tá pedindo com raiz agora. É, todo mundo quer com raiz, lógico. A salsinha ainda vai, né? Você compra sem raiz. É. Aí tá salsinha também que a gente deixa raiz, né? É. Aquele almeirão vermelho você deixa com raiz também, não? Aquele lá também. É pra eu deixar pra raiz? É. Ô Margarida, você vai terminar esse canteiro? Eu vou terminar isso daqui daí, eu vou pra casa. Ah, você vai pra casa? Eu vou. É isso que eu ia falar, porque os outros tá tudo sem... É, daí eu tenho que arrumar. E desses produtos que você vende de horta, qual que sai mais, Margarida? É alface? O que sai mais é alface, azedinha. Azedinha sai bastante? Azedinha sai bastante. Azedinha sai bastante. Então azedinha você falou que vende sem raiz, né? É, azedinha sem raiz. O povo gosta de azedinha, é? Gosto. Azedinha, alface, couve também. Couve o povo perde bastante? É, quando o tempo é, época assim que é ruim, perde, né? Mas não é muito também. Não é certo. O que vende mais mesmo é alface. É o que sai mais? É. Levou, acabou. Levou, acabou. É, eu sei que... É, espinafre também sai bem também. Aham. Eu até já pontei umas bovinhas ali, eu fiz com a senhora, trouxe de lá, porque ele vai dar a semente. Ah, você trouxe de lá, igual que você me deu ontem. É. Você vai devolver lá? Devolver de guardar ali. Porque não vai usar, né? É, porque tem que ter uma terra, mas... Isso aqui também vai transformar tudo em leiro de verdura. Isso aqui vai ser leira também. É, isso aqui é para o seu tortilho. Gente, olha o tanto de esterco, Margarida. Aham. O saldo de esterco agora não vai ser, não. Nossa, eu olho isso aqui, para mim parece um paraíso. Essa casinha sem telhado também tá uma gracinha, viu Margarida? Tá lindo, né? É, olha, tá lindo isso aqui. Protege bem, né? Ah, lá é o banheiro. Ali é o banheiro seu? Ah, que legal. Aqui tem banheiro. Aqui tem banheiro. Aqui lá era no mato. Você conseguiu, mas eu achei também. Você achou? Eu achei, sabe, lá em São Bento. Da branca ou da amarela? Da amarela. Você quer muda mais? Depois eu te arrumo. Então, não tem bastante, porque eu dei também. E aí eu não sabia que você queria, senão eu tinha dado para você. Então eu consegui uma mudinha. Ah, ela tá saindo? Aqui. Ah, é legal. Eu plantei lá em casa, eu plantei uns 10 pés mais ou menos. Nossa, aí eu tava atrás procurando, não achava. Mas quando sair eu vou dar para você, Margarida. Aí a amiga minha arrumou esse mudinho para mim. É da amarela? É. Eu vou dar para você quando sair lá em casa, então. Mas vamos ver, né? Se for para frente, aí não dá para nós fazer muda. Aqui dá para frente. Aqui vai, ela vai dar sim. Com certeza. Nossa, tá quente, né? Vai esquentar, né? Olha quantos pés de pimenta com barrilha. Nasceu sozinho isso? Nasceu sozinho. Mas quanto feijão é? Olha, vai nascer os pés de feijão também. Vai. Tem muito feijão. Ô Margarida, uma coisa que eu esqueci de perguntar para você. Você aqui, você planta chá também? Assim, tipo cidreira, hortelã, para levar para a turma, não? Aqui eu ainda não vou plantar. Mas a turma pede essas coisas? Pede. Pede? Taioba, assim? Serraia, tudo? Serraia. Aham. Serraia também sai bem. Serraia sai bem aqui, né? É. Você leva as mudas para as pessoas ou você leva já a... A gente leva as foias. As foias já. E eles não pedem muda assim no vasinho? Não. Não. Nunca pedi o muda, não. E você não quer fazer as mudas para a turma? É mais um trabalho para você, né? Você sabe que eu não pensei nisso? Não, dá para levar, né? Faz uns vasinhos de muda, né? E leva para turma, por exemplo, azedinha também, né? Azedinha eu faço. Faz muda? Faço. Porque aquilo é muito fácil de pegar, né? Ela é sem vergonha, né? É. E aí, Margarida, o que você vai fazer agora? Conta para nós. Agora eu vou limpar a casa. Ah, você vai limpar a casa? Ah, mas eu vou perguntar umas coisas para vocês. Esse aqui é o feijão que você colheu lá? É. E já deu quanto mais ou menos? Quanto vocês plantaram e quanto que deu? Eu plantei três quilos, eu acho que vai dar com uns trinta quilos. Você plantou três quilos? Três quilos. Tem essa aí, tem maia ali dentro. Feijão comum que você plantou. É, é o caroquinho. Aham. E esse aqui ainda está meio... Esse aqui está meio verde. Tem que secar, ó. Tá bom de comer isso aí, né? O Margarida, eu não sei se eu posso pedir isso para você. Antes de você começar a limpar a casa, eu queria que você mostrasse aquela machiste diferente que você tem lá. Não, não. Vamos lá. Você mostra? Você... Precisa pôr a bota ou não? Hoje eu estou de sapato. Ah, você está de sapato. Aqui a horta bagunçada, né? É, aqui é a bagunçada. Você sabe que hoje não vai dar para me apanhar as ternas ali, olha lá. Estava pensando, está moiado. Está muito pesado. Vai dar fava no pneu do carrinho, né? Não vai? É, vai ter que fazer mais esforço, né? Vai ter que levar na balda. Você vai fazer quando isso amanhã, será? Ah, se não chover mais tarde eu vou subir lá, né? Eu vou colocar. Isso aqui é fava? Não é, né? Isso aqui é a vagem torta que eu falei para o senhor. Ah, é essa que você falou que é a vagem torta? É. Ah, tá. Tem essa aí e tem outra também que ela é escura. Mas o que que... Como que você come isso aí? Você come o feijão que tem aí dentro? Você pode comer o feijão e a vagem. A vagem também? Esse aqui está granado aqui, olha. Esse aí dá para comer a vagem? Esse aqui dá para comer o feijão, olha. O senhor faz viradinho, olha. Nossa, que beleza. Ô, Margarida, quando você colher isso aí eu quero comprar esse aí. Feijão? O senhor quer? Eu quero o feijão. Toma, deixa eu fizer. Ela tem uns par de granado para necrata aí, deixa eu levar. Eu quero, eu quero sim. E esse daqui também dá para comer o feijão também. Aham. Só que eles são diferentes o feijão. Porque eu gosto dele verde assim. Eu gosto dele verde. Isso aqui está seco. Isso aí onde você arrumou a semente desse negócio? Isso aqui é... O povo tem aí. Isso aqui as turmas tem, né? E dentro... É coisa antiga, né? Isso aqui é coisa antiga. Isso aqui eu sempre tive. Uhum. Aí o feijão são iguais, olha. Mas a vagem é diferente, o povo. A vagem é diferente. Hum, legal. Mas aí o senhor toma a vagem dele. Eu quero sim, eu quero... Aí o que não tem feijão, o senhor toma a vagem. Não, eu quero comer quando tem feijão. Se você deixar eu colher aí, eu colho para você porque você não está com tempo, né? Não, pode colher. O senhor achar aí que tá bom, pode pegar. Tá bom. Tá jóia. Cadê aquele negócio que nós estamos procurando aqui? É esse aqui. É esse aqui. Agora você me fala o nome disso aqui que você falou que a turma conhece. É. Nós que conheço é machixe de gringo. Machixe de gringo. É. Desde quando você conhece essa planta? Ai, eu estou fazendo um ano que eu estou conhecendo ela. Um ano. Eu não conhecia também não. É coisa nova que chegou aqui. É coisa nova. Ah. E como é que come isso aí, Margarida? Faz saladinha. É cru que come? Cru. Se quiser fazer temperado também pode fazer. Sei. O senhor pode recheiar ela, gostar de pimentão. Ah, sei. Legal. Interessante esse negócio. Eu tenho vários jeitos para fazer ela. Você tem levado para vender isso aí, não? Tenho. O povo está comprando. O povo vende bem. Uhum. Olha, e a folha dela, ela parece uma folha de mandioca, né? É. Olha gente, olha que coisa engraçada esse aqui. Só que as pessoas tem que tomar cuidado que não mata. Tem um igualzinho esse daqui, mas não é desse. Tem um parecido com esse? É. Só que não é de comer, não. Ah. Mas igualzinho qual? Não é o melão de São Caetano? É aquele que dá a cor de abóbora? O senhor fala, o melão é o que dá assim, amarelinho? É. Não. Não é esse. Tem um no mato que dá uma bola. Bem parecido com esse aqui. É. Bem parecido com esse. A folha é igual, mas só que não é de comer. Agora esse aqui é de comer. É. Muito diferente isso aqui, viu? Eu gostei. E ele é parente, deve ser parente do chuchu, né? Parece bem chuchu, não parece? É, né? Tem gente que chama de pimentão de cipó. Pimentão de cipó. É. Agora eu conheço por uma xixi. Quem que apresentou essa planta para vocês, Margarida? Isso aqui, deixa eu ver se eu lembro. Veio com gente de fora ou foi gente daqui mesmo que... Eu não me lembro. Não lembro que a mãe chegou, né? Legal. Bom, então essa aqui é a sua hortinha bagunçada. Não, eu acho que foi a Dona Nova que me deu a semente. A Dona Nova é daqui ou ela é de fora? Ela veio de... Minas. Esqueci o nome da cidade que ela veio. Aí ela me deu isso aí. Legal. E a ervilha de lá de cima, lá que você viu, é lá as ervilhas lá. Ah, as ervilhas estão ali, é. Tô deixando ela ganar pra mim fazer mais muda. Ali tem outro pé carregadinho. Tô vendo, tô vendo. Legal. Esse lado de cima tá com força, olha. Mas era isso aí que eu queria que você mostrara. Minha horta bagunçada. Essa aqui é minha horta bagunçada. Eu gostei dela. Olha, deixa eu ver. Aí tem, tá tudo misturado. É. Aí tá tudo misturado mesmo. Mas então tá jóia. Eu pensei que você ia pegar aqui na horta, mas não vai, né? O quê? Pegar? Não, pegar pra trabalhar aqui, plantar alguma coisa, não. Não, não. Não, porque tá moiado também, né? A terra tá meio ruim de mexer. E você não sabe se você vai de tarde lá botar esterco, espalhar esterco? Então se não chover eu vou subir lá. Se não chover? É. Você acha que vai dar uma secada e aí você consegue espalhar, né? Aí se eu não der pra levar no carrinho, eu levo no balde, né? Aham. Porque no meio da terra lá o carrinho vai ver. Ah, mas não vai chover, não. Não vai chover, não. E se eu ajudar você com o carrinho? Eu aguento levar os carrinhos. Você bota o esterco lá, eu levo no carrinho pra você e você espalha lá. Será? Não, você que sabe. Se você quiser eu tô falando que eu te ajudo. Não, mãe. Obrigado da... Porque você prefere fazer outra coisa agora? Não, mas daí tinha que ser agora que eu não vou ficar esperando até de tarde não, porque agora é cedo ainda, né? Não, obrigado da ajuda do senhor, mas... Por que você não quer? Conta pra mim. Não, não, porque eu não quero, né? O senhor também tem bastante serviço pra fazer. Não, mas eu quero, eu gosto de fazer essas coisas, Margarida. Se a gente for lá, você bota no carrinho, eu levo pra você. Pode ser? Pode ser? Então vambora, vamo lá. Que isso? Vambora que ele já... Tô com vontade de trabalhar. Tu não vai pegar feijão? Ah, outra hora eu pego, outro dia eu pego. Não precisa ser hoje, não. Não, eu pego feijãozinho que você comeu, na seca tudo. É, mas você não tá pegando pra vender isso aí? Não, eu não tenho levado seca pra vender, eu levo, mas eu dou pra minhas amigas seco. Assim. A vagem eu vendo, mas o feijão... Então tá. Não vou levando pra vender. Por que você não vendeu isso aí, Margarida? Isso aí, pô, tem... Eu quando eu vejo esses feijão aí, eu compro na hora. Eu adoro isso aí. Vamo pegar pro senhor levar. Vamo pegar então? Vamo pegar a sacolinha lá. Tá, vamo pegar... Não dá pra gente pegar na... Pega na mão, depois a gente pega a sacola. Margarida, você só espalha por cima da terra assim? É. E na hora que você vai plantar, é que você afunda um pouco o esterco. Isso. Aí faz a cova e mistura com a terra. Ah, porque eu quando vou plantar, quer dizer, na hora que eu coloco o esterco, eu misturo o esterco bastante, assim, que nem se estivesse fazendo uma massa pra ficar tudo igual, né? Ah, ah, não. Não sei se eu fizesse não. Aí o esterco se perde tudo na terra. É, você acha que perde? Aham. Porque eu já ouvi gente falar assim que é desperdício, porque o esterco que fica em cima, fica de cobertura, né? Ele protege a terra, é verdade. Mas aí não dá nutriente, né? Porque a raiz vai lá pra baixo. Não, mas é que o esterco colocou o esterco assim, né? É. Aí o senhor vai fazer a cova lá, ó. Tá vendo? Aham. Aí chegou na terra, aí o senhor mistura ali na cova ali, ó. É, já vai entrar esterco lá. É. Verdade. E quando, por exemplo, uma couve-flor, um brócoli, que demora mais tempo, né? Você coloca mais esterco depois, não? Aí tem que colocar mais esterco depois. Mas você só por cima ou você afunda um pouco? Não, chega no pé. Chega no pé, né? É. Só espalha um pouquinho em volta do pé. Isso. Legal. É, ele vai crescendo, vai ter que enxergando, não é mais terra, esterco? É. É, terra também é bom, né? É. Aí, Margarida, você já espalhou o esterco. A próxima etapa é o quê? É esperar o... As muda? Que que é? Agora tem que moiar o esterco. Ah, tem que moiar ele? É, moiar até pra plantar. É, o outro deu sorte que choveu, né? É, agora esse aqui tá seco, né? Tá seco. Mas você vai fazer alguma coisa aqui agora ou você vai voltar pra casa? Agora acho que eu vou voltar, velho. Cuidar da casa. Já fez o almoço, não? Não, tem que fazer o almoço ainda. Tem que fazer o almoço ainda, né? Então tem que ir. Agora é só moiar. Só moiar. Vai as mudas. Depois colocar as mudas. Vamos voltar lá pra casa? Eu queria pedir pra você segurar a câmera que eu quero experimentar aquele negócio que eu comi. Aquele machixe de gringo. Eu quero mostrar pro povo como que come aquilo. Ah, sim. Mas foi... Ok. É, vamos lá. Mas você não falou que vai voltar agora? Não, agora vai. Não presta não. Termina tudo que você tem que fazer aí. Não, mas aqui agora é só molhar. Você tá caprichando ela, né? É, só tô tirando. Você nem vai ligar a água, né? Não. A água aqui é dessa bespe, não? Tem dessa bespe. Tem da minha. Tem das duas? Tem. Tem da minha. Tem da minha. Tem da minha. Tem da minha. É ó... Aquele lugar ali que na hora que a gente estava, não estava caindo água, né? Tudo em roda caindo. Meu Deus, é bom mesmo. Você colhe um ou eu colho? Eu colho? Eu consigo segurar isso aí? Consegue. Eu acho que é melhor. Então fica aqui. Não, não, não precisa não. Vê se eu estou aparecendo. Onde eu seguro. Já está aparecendo eu? Ah, tá. Ah, então já viu, né? Aham. É isso aí. Bom, povo, agora eu vou experimentar o machiste de gringo para mostrar para vocês como que come. Porque a outra margarida já me deu. Eu já tirei até as sementes, vou plantar lá em casa. É uma delícia, parece um pepino esse negócio. Posso pegar um grandão? Pode, pode escolher. Toma cuidado para não cortar o galho da planta, né? É, se cortar aí morre. Ó aqui, ó, gente, ó. Escuta o croque, ó. Hum, é igual um pepino mais macio. Hum, coisa boa, gente. É refrescante. Eu vou mostrar para vocês a semente. Ó, a semente parece semente de bucha, né? É, parece. E a margarida falou que já está madura a semente, assim, não precisa nem checar ela. É isso? Pode pegar do jeito que está aí e colocar na terra. Pode já plantar na terra. Pode. Eu vou plantar lá em casa, gente. Porque eu gostei muito dessa planta. Eu vou procurar na internet para saber se ela tem algum poder medicinal, alguma coisa. Mas, ó, só o sabor dela. E o jeito que ela está bonita aqui, ó. No inverno ela dando desse jeito. Essa é uma planta forte. Vale a pena plantar. Margarida, obrigado por você me apresentar essa planta. De nada, obrigado, senhor. Isso ficou legal. Não, eu não vou nem ver. Claro que ficou. Eu vi, você estava fininha. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Acabei de pegar. Não, deu certo. Olha o outro aí. Gostou demais, senhor. Gostou demais, nossa. Eu vou trabalhar agora na minha horta agora. Obrigado, obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.